Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje, eu estou aqui na minha mesinha com o meu computador pra conhecer um pouquinho dos projetos que vocês me mandaram, que vocês construíram e compartilharam com a gente lá no Discord do canal. Caso tu ainda não faz parte dessa comunidade, entra lá no Discord do canal, a gente troca muita informação, conversa sobre tecnologia, desabafa um pouquinho. E tem um chat especial lá no canal chamado Julia, olha o que eu fiz, onde vocês podem compartilhar as criações de vocês. Claro que não só pra mim ver, mas também pra compartilhar com toda a nossa comunidade. É um grupo bem legal pra participar, principalmente se tu é iniciante, não conhece muito aí sobre esse mundo, tá se interessando agora por tecnologia, porque tem muita gente experiente lá, que vai poder te ajudar e trocar informação contigo, e vai ser muito legal. Pro vídeo de hoje, a gente não tem muito roteiro, eu vou abrir a nossa comunidade e vou ver o que o pessoal tá postando por lá de projetos legais. Então vamos lá conhecer os projetos que vocês andam fazendo. Vamos começar então por esse projetinho do Luiz Pires. Esse foi um robô que eu fiz em 2014 para a OBR. Uh, parece ser um robozinho seguilinha. Ai Luiz, eu queria saber se tu fez com Arduino, com Raspberry, com Lego, o que foi com que tu construiu esse robozinho? Ficou muito bonitinho. Tô percebendo que ele também tem umas garrinhas ali na frente. O objetivo desse circuito era só seguir a linha? Ou será que tinha que completar alguma missão? Então, muito bonitinho o seu robô. Eu tenho a impressão de que quando a gente utiliza esse sensor ultrassônico, que ele fica assim bem na frente, dá muita impressão de que são os olhinhos do robô, né? Que ok, de certa forma, sim, esse sensor, ele atua como se fosse os olhos do robô, porque ele sente a presença de objetos. Mas o que eu acho mais engraçado é ele ter essa aparência que faz com que toda vez que a gente olha assim, já perceba e já começa a entender uma carinha ali pro robô. Se tu fica vendo carinhas e objetos, comenta aqui embaixo, pra mim não me sentir tão sozinha, tá? E agora a gente tem aqui esse projetinho do Ray Boar, que não sei se é assim que se fala esse nome, mas, bom, projetinho do Ray, que são os joguinhos que ele desenvolveu em God 3, e rodam direto no navegador. Eu vou admitir pra vocês que o primeiro joguinho eu já explorei, já entrei, já vi como é que é, e é muito legal, e por isso eu não cliquei no segundo, porque ele é tão legal que eu queria reagir aqui ao vivo com vocês. Então primeiro a gente vai jogar o primeiro joguinho, que ele é incrível, gente, é incrível esse joguinho. Então, esse joguinho é um jogo bem dramático, tu começa tendo que escolher a cor da tua nave, eu vou escolher aqui uma cor bem bonitona, uau, essa cor é legal, gostei. E daí, a gente diz que a gente tá pronto, e agora a gente tá aqui, no espaço, e eu consigo atirar... Calma aí, calma aí, não, calma aí, da primeira vez que eu joguei, a minha arma não era isso daqui, não. Não era essa coisa grande, vocês viram que eu consegui soltar ali? Eram uns mísseis bem pequenininhos, e daí, tipo assim, a ideia é tu ir andando pelo espaço, só que o jogo é muito doidão, gente, sério, eu não tenho controle nenhum por essa nave, e agora eu fiquei presa, e eu não tô mais atirando. Aqui! Ó, os meus tiros antes eram só assim. Eu perdi. Como eu falei pra vocês, esse jogo é extremamente dramático, então, tipo assim, não tem tutorial nenhum, tu não sabe muito bem o que tu precisa fazer, mas é divertido, e eu acho que... Eu acho que na vida tem um pouco dessas, né, ninguém dá um tutorial, e mesmo assim a gente tem que se jogar e viver. Eu achei que esse jogo, ele mexeu com os meus sentimentos, porque essa experiência é uma experiência de não entender muito bem o que tá acontecendo, mas curti o momento. Vou testar agora o segundo joguinho, esse daqui eu nunca joguei, espero que seja tão bom quanto o da Naive, porque o da Naive é muito legal. Vamos ver como é que é esse joguinho aqui, então. Esse aqui tem umas instruções, talvez o outro também tivesse, eu que não li. Aqui, ó, que bonitinho! Ai, eu queria saber se foi tu que desenhou essas coisinhas, porque elas são muito legais. Tá, é... Droga, eu me distraí e eu não vi o tutorial, não sei onde é que atira. Ah, merda! Caramba, esses bichos... Haha, eu consigo pisar na cabeça deles. Não, calma aí, eu não entendi. Ah, perdi uma vida ali, agora entendi. Quando eu não sabia o que eu tava fazendo, eu acho que eu me virei melhor. Tá, o negócio é que tem esses negocinhos aqui, ó, esses bichinhos, eu acho... Ele vira! Vamos lá, eu sou um minerador. Só que daí eles começam a cair um em cima do outro, entendeu? E fica mais difícil. Eu quero saber como se ganha esse jogo. Esse jogo é muito difícil, eu acho que eu não vou ter capacidade pra conseguir vencê-lo, mas eu jogo esse desafio pra vocês. Tirem um print da tela final, caso vocês conseguirem chegar no final. Eu preciso descobrir o final. O próximo projeto que tem aqui é um projetinho do Rodrigo. O Rodrigo, ele é um membro bem engajado aqui na comunidade, ele posta projetos que ele faz quase que o tempo todo. E esse daqui é um gerador de anagramas. Então eu vou pular aqui logo pro resultado, porque é muito legal. Aqui! Haha! O gerador de anagrama, ele é meio que como se fosse um desafio clássico aí da programação. Então ficou muito legal dele. Eu gostei bastante. Tinha numa live do canal que ele começou a gerar anagramas com esse gerador de anagrama e saíram umas frases muito legais. Então achei legal o projetinho, achei muito divertido. O legal é que o Rodrigo, sempre que ele atualiza algum projeto, ele vai colocando ali pra comunidade ver o que ele tá fazendo e como que tá aí o estado do projeto dele. Então é muito legal porque a gente consegue ter aí um acompanhamento do projeto dele e da evolução das coisas que ele faz. Rodrigo, muito obrigado por ser um membro muito engajado na nossa comunidade. E agora a gente vai ver então o projeto do Luigi. Eu acho que a gente precisa descobrir, porque só tem aqui a tela da programação, né? Vamos ver. Ah, gerador de senha! Haha, gerador de senha ponto PY. Então provavelmente ele está fazendo um gerador de senha em Python. Vamos lá, vamos... Resultados, não quero... Aqui! Rá! Vamos lá! Temos três estilos de senha. Veja aí seguir. Só letras, só números... Não, letras... Só letras, letras e números. Letras maiúsculas, minúsculas e números. E para selecionar o tipo de senha, basta digitar o número correspondente à sua opção. Qual senha você quer? Deito, pode escolher um, dois ou três. Porque criar senhas não é uma coisa fácil, só que depois de lembrar essas senhas geradas automaticamente pode ser que seja muito difícil. Tá, tá, tá... Três. Números de caracteres para a sua senha. Ah, tá, entendi. Vamos ver o que ele vai colocar. Oito. Beleza. Uma senha de oito caracteres, oito dígitos. Acredito que seja isso. Vamos ver. Processando. Eu aposto que esse processando foi só para dar um charme, porque de verdade eu acho que não demora para processar um negócio desse. Mas gostei. Gostei, porque tem que admitir que eu também gosto de dar esse suspense para o usuário. Traz uma experiência única, né? Ficar esperando o processo. Então, achei chique, achei fino. Gostei. Aqui, senha. Uou. Beleza, é uma senha bem complexa. Eu não sei que tipos de critérios as pessoas utilizam para avaliar senhas, mas visualmente ficou uma senha bem complexa. Gostei. E agora vamos ver essa plaquinha delícia que o Samuel fez. Placa de circuitos que fiz para um sistema de controle de combustível. Gente, que coisa mais maravilhosa. Adorei, adorei a plaquinha. Muito linda. Olha isso. É muito legal quando a gente encontra um circuito de placa, assim, que ela está toda organizadinha, cheia de detalhezinhos e tudo no seu cantinho, tudo arrumadinho. Parabéns. Foi um ótimo trabalho. Maravilhoso. Mago del Brizade. Jogo da velha que fiz em Node. Uou. Muito charmoso. Muito charmoso. Eu já tinha visto esse jogo da velha também. Ok, parece ser um projeto simples, mas... Olha o glamour. Olha o minimalismo. Isso aqui é muito bonito. Samuel. Gente, quando vocês postarem as coisas que vocês fazem, deixem também aqui uma breve descrição das coisas que vocês utilizaram. Porque eu começo a ficar muito curiosa. O que é isso, entendeu? Tipo, que tipo de sensor é esse? Eu sei que aqui pela imagem eu consigo ver que tu utilizou o Arduino. Mas eu queria ver isso daqui, ó. Ó. Eu queria saber disso daqui. O que que é isso daqui? Acredito que esse projeto deve verificar qual é o peso do botijão. E se ele está vazio ali, ele vai ficar mais leve. Então tu consegue perceber pelo peso do botijão. Se tem gás, se não tem. É isso. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui o joguinho do Meoshi. Ele fez um joguinho com um microcontrolador em uma tela do Nokia. Eu já assisti esse videozinho e eu achei muito, muito bonitinho o que ele fez. Eu vou explicar pra vocês. O vídeo ele é bem dramático, tá? Eu adorei, assim, tipo... Ele mixa um pouquinho do jogo, do jogo mesmo, o original, com o joguinho que ele construiu ali na telinha do Nokia. Então, é muito legal, assim. Ele trouxe um joguinho que já existia pra uma outra plataforma, de um outro jeitinho. E ficou muito bonitinho, ficou muito charmosinho o jogo. Eu sei que tem algumas partes ali por conta do display, principalmente quando as coisas, os objetos se sobrepõem, que fica meio esquisito. Mas mesmo assim, quando a gente vê a imagem real do jogo e vê a imagem ali feita no Nokia, a gente consegue entender ali o contexto. Eu adorei que tu fez um vídeo pra poder compartilhar com as pessoas o teu projeto e deu pra entender bem que tipo de joguinho é esse. Eu queria, de verdade, poder experimentar. Eu queria poder jogar esse joguinho porque ficou muito bonitinho, ficou muito legal. Essa parte é bem legal, é uma parte meio de suspense, assim. E daí começam a chegar os bichinhos, sabe? É muito dramático. Eu adorei. Adorei. Então, gente, esses foram os projetos que a nossa comunidade tá construindo. Muito obrigada a todos vocês por compartilharem um pouquinho dos conhecimentos de vocês, compartilharem o que vocês andam fazendo por aí. Eu convido todos vocês a participarem da nossa comunidade no Discord e compartilharem também os seus projetos. É muito legal a interação que vocês têm feito por lá e eu tô observando que não só os projetos, mas quando vocês têm dúvidas também no desenvolvimento, vocês estão postando por lá e o pessoal tá bem engajado aí em compartilhar conhecimento. Então, tá sendo super legal. Além de agradecer, claro, a nossa comunidade do Discord, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos queridos membros do canal. Desculpa, galera. Eu esqueci de botar os nomes de vocês aqui no último vídeo. Errei na edição, mas aqui estão os nossos membros queridos do canal. Quando você se torna membro do canal, você recebe aí um conteúdo um pouquinho exclusivo dos bastidores. Eu posto alguns videozinhos de como é que estão as coisas aqui, como é que estão os meus projetos. É um negócio mais descontraído, mais do dia a dia mesmo. E também sendo um membro do canal, que me ajudei a evoluir aqui este maravilhoso laboratório. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!